Lá em cima Há cometas Há planetas sem fim Galileu Teve um sonho assim Há uma nave no espaço A subir passo a passo Lá em cima Pode ser o futuro A alegria Vamos saltar o mundo E abrir Reunidos num abraço Vamos contar uma história Era uma vez Lá em cima Já não há sentinelas Sinfonia Toda feita em estrelas Uma casa Sem portas nas janelas Estender um braço E tu estás no espaço Tá tudo A CIDADE NO BRASIL